Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Vou te levar pra ser feliz Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim, uma criatura Falta cantar aquela música que fala de amor, falta pedir a lua nova, inspiração A saudade é feita de amor, a tarde vem o pôr do sol te ver Vem cá me dá tua mão macia e a gente faz o abraço, mudou de cor É fácil decifrar teu nome, felicidade não se faz, não há só canção e juramento Te fazer sorrir, vou te levar pra ser feliz Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Ui, 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 ui Let me touch you A saudade é feita de amor À tarde vem o pôr do sol te ver Vem cá me dar a tua mão macia Uma criatura Bailou pra mim Bailou pra mim Uma criatura Bailou pra mim Bailou pra mim Uma criatura Bailou pra mim Bailou pra mim Parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim, uma criatura Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, me deixou aqui Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim Uma criatura parou pra mim, olhou pra mim, bailou pra mim